Como diferenciar mediunidade e doenças psíquicas? É, porque a fronteira disso é muito tênue. Agora veja, Peter, eu conheci pessoas que estavam sendo tratadas como esquizofrênicas e elas tinham uma sensibilidade que elas não sabiam entender e era confundida. Agora, conheci o contrário também, gente esquizofrênica que o pessoal achava que era médium. Quer dizer, a fronteira disso é muito tênue. Eu teria que olhar a pessoa de uma a uma, porque é difícil assim falar genericamente, porque há uma confusão real. A pergunta é excelente, confundir uma coisa com a outra. Agora, a sensibilidade mediúnica não tem nada a ver com esquizofrenia, mas pode passar por esquizofrenia num certo meio cético. E o oposto também é verdadeiro. Tem tratamentos, tem muitos psiquiatras que são espíritas, que conseguem já... Olha, ele tem um problema, mas tem... Tem vários hoje em dia que tratam em conjunto. De repente falam, olha, a sensibilidade dela está zoando a mente dela. Vamos tratar em conjunto. Tem hoje vários profissionais que compreendem isso. Agora, se a pessoa parar, for médium e parar como esquizofrênica na mão de um terapeuta que é cético, ele vai travar a mediunidade dela e vai ficar só em cima da esquizofrenia, enchendo ela de mediana. E não vai resolver a gente, né? E não vai resolver. Então, assim, cada caso é um caso. Agora, eu conheci médiums que, além de ser médiums, também tinham componentes psíquicos complicados enquanto pessoa. Quer dizer, aí juntou as duas coisas. Tinha mediunidade e tinha esquizofrenia junto. Eu acho que é pior que ele pode ter noção do que está acontecendo com ele. E outra, um médium, pela sensibilidade dele mal entendida, pode desenvolver esquizofrenia, porque a sensibilidade dele, ele não consegue entendê-la, comportá-la, e ela se torna um problema psíquico para ele. Tem vários níveis. O melhor, estudo sério, informação correta, para lentamente. Um médium, bem calçado, que aprofunda, não tem como essas coisas rolar. O discernimento dele está aumentando a cada dia.